Programa livre para todos os públicos. Está bem, Belo. Comece! Todo o povo da cidade canta esta canção. Ei, você, gracejador no piano, saia daí. Ei, Mac, tire-o de lá. Certo, chefe. Está no povo lá do campo. Quas intelectual close friends get to call him T.C. Go by, they get with dignity. Top Cap! The indisputable leader of the gang. He's the boss, he's a bit, he's a championship. He's the most tip-top. Top Cap! Top Cap! Yes, he's the chief, he's the king. But above everything, he's the most tip-top. Top Cap!